Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo até estando vocês podem diminuir aí o load da tela inicial aqui do seu Pokémon 3 Vamos lá, como você pode fazer esse processo eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Primeiramente pessoal, o que você vai procurar tá fazendo? Você vai segurar aqui na sua tela e vai acessar as suas configurações Acessando as suas configurações aqui, você vai procurar pela opção de load da tela inicial Vocês podem ver que ele tá no máximo que é 5x6 e eu posso tá diminuindo pra 4x6 Eu vou colocar a opção de 4x6 e vou tá clicando aqui, o que aconteceu? Aqui ele pode ter uma altura de 6 aplicativos, então se você ver que tem 3 aplicativos Pode ser colocado mais 3 aplicativos e ele fica no limite A notaração que a gente vai fazer é a questão da largura, por exemplo Tava uma largura que possuía 5 aplicativos, agora como eu diminuí, agora só tem 4 1, 2, 3, 4 aplicativos Se eu for lá e aumentar de novo, vai ficar um total de 5 aplicativos Você vai ver que sobrou espaço pra colocar mais 2 aplicativos aqui Então é dessa maneira que você faz pra tá diminuindo Você coloca aqui 4x6 e pronto, dessa forma você vai fazer esse processo, tá? Então é isso, até a próxima, valeu e fui!